Muito bem, você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese, um demã para você. Eu sou o pastor Davidson Binhon, eu sou mestre em ciências da religião, professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento nos seminários e também sou publisher editorial. Como pastor congregacional, eu tenho recebido muitos tipos de perguntas, especialmente perguntas que dizem respeito a algumas doutrinas da Bíblia. Uma pergunta muito recorrente é sobre aquela passagem que diz sobre não julguês. E é justamente sobre esse episódio que vamos tratar hoje nesse estudo bíblico. O tema é, não julguês, você entendeu errado. Sim, vamos trabalhar sobre o princípio bíblico de julgar com justiça. Mas antes de trabalharmos sobre o nosso tema propriamente dito, eu gostaria de convidar você a conhecer os meus três livros mais recentes. O primeiro deles é as revelações originais do Salmo 23. Nesse livro eu trato do Salmo 23 totalmente analisado à luz do hebraico bíblico, palavra por palavra, versículo por versículo. De fato, é um livro bastante abrangente, caso você queira conhecer todas as revelações e segredos do Salmo 23. O outro livro que também é bastante parecido com esse, trata-se do livro Proteção Divina no Curso da Vida. É o meu comentário do Salmo 91, também totalmente baseado na língua hebraica. Todos os segredos revelados à luz do hebraico, da arqueologia, da história, enfim. Muita coisa interessante ali, para que você, de fato, possa conhecer em toda a sua plenitude as revelações do Salmo 91. De fato, mais do que deixar a Bíblia aberta na sua estante da sala, você vai conhecer a mensagem do Salmo 91 como nunca a viu antes. E a terceira obra que eu gostaria também de chamar a sua atenção é o meu livro Além do Sofrimento, onde trabalho ali a disputa da integridade no livro de Jó. Nesse livro, eu trato com bastante propriedade, então, dos temas mais importantes tratados do livro de Jó, como, por exemplo, o sofrimento dos justos, teodiceia. Então, ali eu trabalho o hebraico, trabalho filosofia, teologia e tantas questões importantes sobre esse tema tão comum e tão importante também para as nossas vidas. Caso você queira também conhecer os meus cursos, eu tenho cursos gratuitos que eu gostaria de apresentar a você para que você possa estudar gratuitamente comigo. E também há cursos que você pode comprar, como, por exemplo, o curso de introdução à exegese bíblica. Nesse curso, você vai aprender de verdade a usar o método de interpretação da Bíblia usado pelos profissionais. É só você entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp 021-998-585402 e você, então, poderá fazer contato e receber um link de onde você poderá acessar a todos os meus livros, cursos, enfim, tudo o que eu posso oferecer para o seu conhecimento bíblico. Então, agora, sem mais delongas, vamos entrar propriamente no estudo bíblico do episódio de hoje. Eu quero relembrar a você o tema Não julgueis, você entendeu errado. O tema será, então, o princípio bíblico de julgar com justiça. Na introdução, então, do nosso estudo, quando Jesus disse em Mateus 7, versículo 1, Não julgueis para que não sejais julgados, muitos cristãos interpretam esse versículo como uma proibição absoluta de julgar qualquer coisa ou qualquer pessoa. No entanto, será que esta é a verdadeira mensagem de Jesus? Bom, ao longo deste estudo, vamos explorar o ensino bíblico sobre o tema do julgamento. Destacando que, na verdade, o cristão é chamado a julgar todas as coisas com reta justiça e que o não julgar mencionado por Jesus refere-se, na verdade, a uma forma específica de julgamento, que, no caso aqui, é o julgamento da hipocrisia. É muito interessante quando você percebe o contexto da própria passagem. E essa, na verdade, é a primeira abordagem, o primeiro tópico que abordaremos aqui em nosso estudo. O contexto de Mateus 7. Bom, a passagem de Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 5, é muitas vezes citada isoladamente, sem considerar o contexto em que ela foi dita. No versículo 1, Jesus diz Não julgueis para que não sejais julgados. Mas, logo depois, ele complementa essa instrução com uma advertência contra a hipocrisia. Observe o texto de Mateus 7, do versículo 3 ao versículo 5, na versão da nova Almeida atualizada. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, mas não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Ou, como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando você está com uma viga no seu. Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. É, aqui Jesus condena o julgamento hipócrita. Então, quando alguém tenta corrigir os outros, sem primeiro corrigir a si mesmo, ele não proíbe o julgamento em si, mas ele alerta contra julgar com falsidade, sem considerar os próprios erros. Em outras palavras, então, Jesus está ensinando que devemos julgar com retidão, corrigindo a nós mesmos antes de tentar corrigir os outros também. Estamos agora prontos para avançar em nosso estudo, tratando agora do segundo tópico, onde vamos ver sobre o julgamento justo, que é uma responsabilidade cristã. Sim, o Novo Testamento está repleto de passagens que ensinam que os cristãos devem julgar. Porém, essa avaliação deve ser feita com discernimento e com base na justiça de Deus e não na justiça humana, porque ela é falha. Observe o que diz João, capítulo 7, versículo 24. Então, aqui, Jesus está instruindo os seus ouvintes a não julgarem pelas aparências, mas a julgarem de acordo com a justiça. O que ele está condenando, então, não é o ato de julgar em si, mas sim um julgamento superficial e injusto. Ah, portanto, o cristão é chamado a julgar, mas deve fazê-lo com critério, baseando-se na verdade de Deus. Veja também, primeiro aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15, que também nós leremos na Nova Almeida atualizada. Porém, aquele que é espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Observe que aqui, Paulo ensina que o cristão espiritual tem a capacidade de julgar todas as coisas, pois possui discernimento que vem do Espírito Santo. Isso não é uma licença para condenar as pessoas indiscriminadamente, mas é, na verdade, um chamado para fazer avaliações justas e criteriosas. A ideia de julgar todas as coisas refere-se, portanto, a discernir o certo e o errado, o bem e o mal, tudo à luz das Escrituras Sagradas. Estamos agora prontos para avançarmos ainda mais em nosso estudo quando vamos tratar sobre a definição bíblico-teológica de julgamento. Sim, a palavra julgar no Novo Testamento geralmente vem do grego krino. Sim, a palavra grega é krino, que significa distinguir, decidir ou avaliar. A Bíblia descreve diferentes formas de julgamento e nem todas essas formas são condenáveis. Vejamos alguns exemplos. O primeiro deles é o julgamento condenatório. Ou seja, este tipo de julgamento envolve condenar os outros sem misericórdia ou sem conhecimento pleno dos fatos. Este, na verdade, é o julgamento condenado por Jesus em Mateus, capítulo 7, versículo 1, que é o texto básico do nosso estudo de agora. Agora, há um outro tipo de julgamento, o julgamento discernidor. Este é o julgamento que envolve discernir entre o certo e o errado, entre o justo e o injusto. Então, este tipo de julgamento é exigido do cristão, como foi mencionado anteriormente em João, capítulo 7, versículo 24. Somos, então, chamados a julgar segundo a reta justiça. Portanto, o julgamento correto que a Bíblia ensina não é uma atitude arrogante ou condenatória, mas é, na verdade, uma análise cuidadosa e justa das situações e das atitudes das pessoas, tudo baseado nos padrões de Deus. No próximo tópico do nosso estudo, vamos avançar falando sobre a necessidade de julgar segundo a lei de Deus. Seu julgamento justo não é apenas uma opção para o cristão. É uma necessidade. Não julgar seria negligenciar a verdade e permitir que o erro continue. Veja o que a Bíblia ensina sobre o julgamento necessário. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 12 e 13, na nova versão atualizada, nós temos o seguinte, Pois que me importa julgar os de fora. Não são vocês que devem julgar os de dentro, mas Deus julga os de fora. Expulsem esse malfeitor do meio de vocês. Observe que aqui, Paulo adverte à igreja de Corinto que ela é responsável que ela é responsável por julgar os de dentro. Ou seja, ela é responsável por julgar aqueles que pertencem à própria comunidade de fé. Isso é uma clara instrução de que os cristãos devem exercer o julgamento dentro da igreja, corrigindo e disciplinando aqueles que estão em erro. Outra passagem também muito emblemática é o texto de Provérbios, capítulo 31, versículo 9, também na nova Almeida atualizada. O texto diz, Abra a boca, julgue com justiça e faça justiça aos pobres e aos necessitados. O chamado, então, para julgar com justiça é muito claro no Antigo Testamento. Deus exige que o seu povo atue em favor da justiça, o que muitas vezes envolve julgar de maneira correta. Avançando um pouco mais em nosso estudo, no quinto tópico vamos tratar das passagens bíblicas que confirmam o princípio da reta justiça. A Bíblia nos dá diversos exemplos que ilustram a importância de julgar com justiça. Vejamos alguns deles. Em Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19, na nova Almeida atualizada, lemos o seguinte, Há seis coisas que o Senhor detesta, sete que Ele abomina. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que planeja projetos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e quem semeia contenda entre irmãos. Nós já tratamos aqui desse versículo quando, no episódio anterior, eu falei sobre o pecadinho e o pecadão. Dá uma olhadinha lá no seu feed ou então na nossa playlist aqui no YouTube. Você vai gostar também desse estudo porque também se trata de um tema polêmico. mas voltando aqui ao comentário dessa passagem de Provérbios 6, a gente percebe que essa passagem mostra que Deus julga com base em seu padrão de justiça. E Ele então espera que seus filhos façam a mesma coisa. Estes atos são condenáveis aos olhos de Deus e não podem ser ignorados pelos cristãos. Outra passagem também muito emblemática é 1 Samuel capítulo 16, versículo 7 que na Nova Almeida atualizada diz o seguinte O Senhor, porém, disse a Samuel, não atente para sua aparência e nem para sua altura porque eu o rejeitei porque o Senhor não o vê como ser humano. O ser humano vê o exterior porém o Senhor vê o coração. Aqui vemos o contraste entre o julgamento humano que tende a se basear nas aparências e o julgamento divino que é baseado no coração e na verdade. Essa é uma advertência para que julguemos com discernimento e também com reta justiça. Não é para nos excusarmos de julgar mas é para julgarmos pelos critérios corretos os critérios do Senhor. Avançando mais um pouco então em nosso estudo vamos falar agora sobre o julgamento do Novo Testamento que é a lei da semeadura. Muito bem essa abordagem ela foi feita também por mim no estudo que já falei aqui sobre o pecadinho e o pecadão mas é interessante a gente retomar aqui o que o Novo Testamento fala sobre a lei da semeadura. De fato o Novo Testamento ensina claramente o princípio da semeadura e da colheita no julgamento. Vejamos alguns textos importantes. Galatás capítulo 6 versículos 7 e 8 na Nova Almeida atualizada diz o seguinte não se enganem de Deus não se zomba pois aquilo que a pessoa semear isso também colherá. Quem semeia para sua própria carne da carne colherá a corrupção ah mas quem semeia para o espírito do espírito colherá a vida eterna. Observe meu querido minha querida que aqui Paulo reforça o princípio de que as nossas ações tem consequências. então julgar com justiça implica reconhecer que o julgamento de Deus é inevitável para todos. Observe ainda Romanos capítulo 2 versículo 6 também na Nova Almeida atualizada que diz ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então Deus julgará todas as pessoas de acordo com as suas obras e nós somos chamados a discernir e a viver segundo esse princípio. Então acho que já podemos chegar a uma conclusão bastante plausível à luz da Bíblia. Julgar com justiça é um mandamento bíblico. Sim o estudo nos mostra que o mandamento não julguês foi muitas vezes mal compreendido. A Bíblia nos ensina que o cristão deve sim julgar todas as coisas e todas as pessoas mas sempre com base na reta justiça de Deus e não segundo os padrões humanos ou hipócritas. Portanto o julgamento bíblico é necessário e faz parte da nossa responsabilidade como seguidores de Cristo. Então que possamos julgar com discernimento justiça e graça como Deus também nos ensina na sua palavra. Bom o meu desejo é que Deus nos ajude a discernir com sabedoria e justiça para que então possamos ser instrumentos de verdade em sua igreja e também no mundo no qual estamos inseridos. Bom espero que você tenha gostado do assunto desse estudo de toda a abordagem que fizemos aqui espero sinceramente que o Senhor abençoe os seus estudos pais e bênçãos sobre a sua preciosa vida. tchau 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 tchau